Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre F84. O que são essas siglas que os médicos colocam nos relatórios e que ninguém explica pra vocês o que significa. Muita gente me pergunta, o que meu filho tem? O que é isso daqui? Vou explicar pra vocês o que eles não falam. Todas as doenças, todas as patologias têm um código. Esse código é encontrado em um livro, em um manual que tem o nome de SID-10. Hoje já tá saindo a versão atualizada, que é o SID-11. SID significa Código Internacional da Doença. Sempre que um médico dá um diagnóstico e você precisa de um relatório pra levar pro convênio, ou pra levar pra escola, ou pra buscar terapias no governo, você precisa desse código porque é o que oficializa a doença de uma criança ou de uma pessoa. Dentro desse livro, nós temos vários códigos, vários números. O código F84 significa Transtorno do Espectro Autista. Ele pode vir sozinho no relatório ou ele pode vir relacionado. Quando a criança tem essa patologia e outras, geralmente o médico coloca F84 mais algum outro F, que significa uma outra doença associada. Geralmente sintomas de déficit de atenção e hiperatividade ou de deficiência intelectual, que vem junto com o diagnóstico de autismo. Ele é importante porque ele valida, ele documenta. Então, todas as crianças que receberam o diagnóstico precisam ter esse código. Porque esse diagnóstico, quando o médico faz esse diagnóstico, ele sabe que isso tem um impacto grande na família, que tem um impacto grande na vida dessa pessoa, que vai carregar para sempre um histórico médico com aquela patologia. Mesmo que os sintomas mudem, regridam ou se transformem com o passar do tempo e com as terapias da criança. Por isso que é muita responsabilidade do médico fazer e por isso que muitas vezes eles não dão esse diagnóstico. Isso não significa, se eles não derem esse código, não significa que seu filho não tem nada. Muito pelo contrário. Significa que tem alguns atrasos, que tem alguns sintomas, mas que o médico que avaliou ainda não sabe exatamente do que se trata. Para encaixar num grupo, num conjunto de comportamentos, num conjunto de sintomas que vão fazer uma doença, que vão dar um nome para uma doença. Além do CID, nós temos também o DSM-5, que traz também o transtorno do espectro autista, mas o que vale como código é o código do CID-10 do CID-11. Espero que tenha esclarecido e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Um beijo! Obrigado! 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 Obrigado!